O que é o Otumbá? O Otumbá quer dizer um vice-rei. E eu fiquei cobrando os colegas jovens para estudar em uma época. Então até é uma das coisas que eu mais lembrando que eu fiz, que eu acho que é uma coisa legal. Porque a educação se torna uma coisa importantíssima na vida de qualquer ser humano. E como com oito anos que eu posso ficar pensando naquele jeito, eu ficar falando, mas o que passa para mim na época para me cobrar aquele criança que tem que estudar? Que eu sem educação não é liberdade para ninguém. Principalmente porque o negro, sem educação, aí piorou a situação. Porque ele já tem a situação, preconceito, na realidade já é, por ser um negro. E sem educação ainda piorou a parte da educação que é uma presença que ele está te dando para si. Quando eu terminei o meu formato na área de bioquímica, eu fui levado para outro estado para servir governo. O governo fez esse projeto para misturar o povo da Nigéria mesmo. Porque existe um monte de diferença de linguagem demais na Nigéria. Aliás, você pode ver o Nigéria como um país com um monte de linguagem. Mas, por exemplo, só do Yorubá, por exemplo. Eu falo Yorubá. E aqui no Brasil eu descobri que o Yorubá fez muito grande influencia aqui no Brasil. Se você ver pelo mapa, você vai ver que do Brasil para Lagos, na Nigéria, é somente a Atlântica que dividiu os dois. Aí nossos povos, tipo nossas ancestrais, de Yorubá, tem mais público aqui no Brasil. Brasileiro tem muito a ver com o africano e vice-versa. Inclusive a maneira que a gente veste opa até hoje, algum linguagem de Yorubá existe aqui. Quando você fala babá, que é pai na realidade, é só uma palavra Yorubá. Ile, Ile-axé, Ile-oxum. A maneira de vestir, a maneira de dançar. Aí você vê que aquela sangue ainda continua no meio dos brasileiros. Então não tem como você falar do Brasil hoje, tirando a África fora. Isso ajuda, ajuda a elevar a tua estima dele, saber que ele tem uma origem. Somos parte do projeto que eu principalmente decidi ajudar a afro-brasileiro para que eles conseguissem chegar a ter as raízes deles. Então optar para ser pessoa social do que pessoa que quer ir atrás do capitalismo. Então, nessa jornada, a gente se tornou um lugar que eu também posso ensinar. O objetivo do futuro é que a maioria das dificuldades já foi. E aí E aí E aí E aí